Chega para cá. Chega Mara, aqui é a casa da minha tia, Maria do Carmo, era três Maria era? Agora agora é quatro. Tem que contar né? Maria Madalena, que é a mãe dos meninos, Maria Augusta e Maria do Carmo e Maria Eulina. Eita. Tem quatro? Quatro. Aí mamãe tinha vontade que nascesse um, quando nos primeiros, mas foi o Manuel, Manuel, José, aí Mara nasceu, ela tinha vontade que nascesse para botar Maria, aí Mara nasceu, ela botou Mara, passei no Noemi, não sabe? Aí quando foi depois, nasceu Maria, ela botou Maria e Madalena. Ficou Mara e Maria. Foi, foi. Encostadinho. Alguém pode deixar a porta aberta que eu vou trancar aí. Esse povo gosta, esse povo é e gosta dos gatos. Aqui. Deixa o bichinho aí. Aqui é a costureira, né? Uma máquina aqui. Aqui, ó. Aqui. Sim. Aqui já foi eu e Paulo que construímos. Hum. Essa daqui foi, ainda foi mamãe. Que eu já fiz esse quarto aqui, que era de nós. Aí era a porta. Pra dar cozinha. Olha. Tá vendo aqueles dois torcinhos? Hum. Era no tempo que tinha carne. Sim. Tava um cordão, dali pra ali pra botar carne, viu? Mas... Aonde tem outra, olha. É. Era daqui e pra aqui. Mas aqui tinha uma porta, aí foi pra vocês tirarem. Tá vendo? Ah. Tinha outra aqui, né? Tinha uma porta aí. Aí eles taparam essa porta aqui e fizeram essa aqui. Agora pensa que a porta vem. A porta é estreita aqui e aí faz assim, ó. É. Né? Mas olha a largura dos tijolos, né? Parei de dois tijolos. De dois tijolos. Olha a largura, não dá nem pra rir daqui, passando no meio dela. Né? Pronto. Esse quarto aqui já tinha que ir a sala aqui. Olha a micharia de santo. Imagem. Agora... Essa aqui foi feita, eu tava com quatro anos. Eu não me lembro dessa, não. Eu falo do casamento de Maria, foi aqui. A porta era ali. Não, a porta era aqui, ó. Onde era pra ali. Hum. Essas fotos aqui são conhecidas. Não. Não, não. Hára. Não, não. Hára. Não, não é?